Oi, crianças! Tudo bem? Olha o profe aqui de novo! Boa tarde, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca cai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, coleguinha, como vai? Um beijo, que saudade! Escuta, fizeram a atividade do número 4? Gostaram? Deu trabalho fazer? Não deu, né? Vocês são espertos, vocês fazem tudo muito bem Parabéns, aprofitei muito o orgulho de vocês Vocês são muito inteligentes Viu? Ontem foi segunda-feira, dia 4 E hoje? Se ontem foi segunda-feira Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020 É um dia muito legal, muito legal Vocês querem ensaiar de novo o poeminha da mamãe? Vocês fizeram o desafio de ontem? De dar um beijo e falar que eu te amo? Hoje tem outro desafio Olha, vamos lá fazer certinho, hein? Não esquece Vamos falar o poeminha então, tá bom? O prof vai falar Vocês repetem Mamãe é uma roseira que o papai colheu Eu sou o botãozinho Que a roseira deu Mamãe é uma roseira Que o papai colheu Eu sou o botãozinho Que a roseira deu Muito bem Até sexta-feira vocês vão estar aqui E domingo vocês vão falar para as mamães Tá bom? Crianças Hoje a gente vai fazer uma atividade Da nossa apostila Ai, que saudade que eu estava da nossa apostila Tem tanta coisa bonita que a gente fez aqui, né? Ai, que saudade que eu estava da nossa apostila E hoje nós temos uma atividade dela Tá bom? Ó, vamos lá para a página Trinta e seis Da apostila Aqui, ó Essa página aqui Trinta e seis da apostila Aqui nessa página É para a gente colocar O quanto vocês estão pesando É uma informação que a gente vai ter Registrada aqui na nossa apostila Mas, hoje Vocês estão grandes Estão fortes Não é? Estão gordinhos Gostosinhos Mas quando vocês nasceram Vocês eram bem pequenininhos E a mamãe Tem guardadinho O quanto vocês pesavam Quando vocês eram bem bebezinhos A mamãe vai tirar uma cópia E vai colocar aqui, ó Mamãe Aqui É a cópia Do documento Lá De quando as crianças nascem Da carteirinha de vacina Tira uma cópia E cola aqui, ó Tá? Uma cópia Do documento Que fala o peso Quando a criança nasceu Tá bom? Então vocês vão colocar aqui Depois Aqui nesta outra página Tá pedindo Ou se couber Pode pôr aqui do ladinho Aonde a mamãe achar melhor Tá, mamãe? Vocês vão pegar E vão se pesar Vocês vão lá na balança E vão se pesar Quantos quilos vocês têm? Quinze Vinte Quantos quilos vocês têm? Aí Vocês vão vir aqui Na página Vinte e sete Dessa apostila aqui, ó Tone em ação Olha aqui Vocês vão vir na página Vinte e sete E tem Os pacotinhos De arroz Cada pacotinho De arroz Equivale A cinco quilos Então a mamãe Vai precisar ajudar vocês Pra fazer a conta Tá? Quantos pacotinhos De arroz Vocês vão precisar Para dar a quantidade De quilos Que vocês têm agora Para dar o peso De vocês Aí Vocês vão vir aqui Nos adesivinhos Isso é um adesivo Vão retirar E vão colar aqui Na apostila Aonde a mamãe Achar melhor Tá? Dependendo do tamanho Do documento Que a mamãe vai colar aqui Então pode colar aqui Do ladinho Aqui embaixo Aonde a mamãe Achar melhor Tá bom? Eu quero saber Quantos quilos Vocês estão pesando Eu quero saber Viu? Porque vocês são Muito saudáveis Devem estar Bem fortinhos Um beijo Crianças Não se esqueçam Do nosso desafio Hoje Vocês têm Que dar Um abração Da mamãe E falar pra ela Assim Mamãe Eu te amo Não esqueça Vá correndo agora Fazer o nosso desafio Hein? Beijo Tchau 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 Tchau